Oi amigos e amigas lindas do meu coração, oi meus amores e hoje eu estou no cenário novo aqui da casa né porque hoje o lance não vai ser receita como eu postei hoje no Instagram e prometi no Instagram que iria gravar um vídeo hoje à noite que é para o sorteio da sanduicheira mini grill e do mixer que vocês vão utilizar nas minhas receitas, vocês vão precisar do mixer para estar fazendo um monte de coisa na cozinha então eu botei as regras, coloquei as regras lá no Instagram quem não estiver me seguindo no Insta, vai lá e já começa a seguir e lá tem falando bem direitinho das regras deixa eu mostrar aqui o mixer, 200 volts de potência, ele vem com copo medida e ele é vermelhinho assim ó lindinho, a cara da riqueza para vocês, está embaladinho, lindo e maravilhoso aqui esperando o ganhador dele, eu envio para qualquer lugar do Nordeste, porque assim, eu estava conversando com câmera deixa eu mostrar aqui a sanduicheira né, para a gente partir para o segundo passo sanduicheira mini grill, a minha está só a carniça ali descascada e eu quase que eu ficava com ela para mim, mas eu vou sorciar para vocês então, vão ser dois sorteios ó, mini grill, está vendo? A sanduicheira e mini grill vão ser dois sorteios, na mesma hora, eu sorteio o primeiro ganhador que o primeiro sorteio vai ser para a sanduicheira e o segundo para o mixer então, vão ser dois ganhadores né, mas o sorteio vai ser na mesma hora que vai ser domingo agora, dia 21 de abril de 2019 o sorteio vai ser às 17 horas ao vivo aqui no canal então, vamos lá para as regras né, depois eu organizo bem direitinho aqui na caixinha para vocês e quem sabe vai algum mimozinho assim do meu coração para vocês surpreendam né então assim ó, eu resolvi fazer o sorteio só para quem é da região nordeste porque o câmera estava dizendo que em alguns estados a energia lá né, é 110 né câmera, 110 aqui, em João Pessoa aqui na Paraíba, todo o nordeste é 220 então, quem vai assim, querer participar é quem realmente mora numa região que atenda né 220 a energia, porque senão não vai funcionar seu aparelho né então, vamos lá primeira regra, ser inscrita no canal da Doce Menina minha gente então ó, a segunda regrinha é ser meu inscrito tanto no canal quanto no Instagram, me seguir lá no Instagram a segunda regrinha é o que? é marcar três amigos nos comentários lá no Instagram na postagem que eu fiz hoje eu fiz uma postagem justamente do sorteio mostrando todas as regras e tá, já tem gente aí que já começou já se adiantou, já tá me escrevendo, já marcou os três amigos e o terceiro ponto é, nesse videozinho de agora aqui dá o gostei né, e fazer o comentário eu quero participar então, eu já vou seguindo, eu só vou anotar os nomes dos comentários que tiver aqui no canal nesse vídeo aqui, os comentários nesse vídeo vai tá lá ó eu quero participar fulana, ciclana, tá, tá, tá aí quando for no domingo é, umas de meio dia eu encerro né, eu encerro, não meio dia, no domingo eu vou encerrar é, é, a participação dos inscritos que é pra eu começar a contabilizar as pessoas né e eu vou conferir, vou checar também se realmente a pessoa tá inscrita no meu canal se realmente a pessoa, né depois que tiver o sorteio eu vou conferir direitinho se a pessoa tá inscrita no canal se deixou lá no Insta bem direitinho a marcação dos três amigos tudo direitinho que é pra o negócio ser garantido aí o que é que eu vou fazer? câmera vai colocar no computador o nome de todos direitinho e coloca, eu quero participar e coloca também o nome do estado onde você mora, né e a gente vai dobrar os papelzinhos tal, 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 tal e vai fazer o sorteio aqui na hora vou pedir pra Aninha tirar um papelzinho e pedir pra Mirela tirar um papelzinho e na hora a gente vai saber os ganhadores e não se preocupa seja de onde for a gente posta nos correios e vai chegar aí na sua casa bem direitinho e vocês vão postar a foto pra mim quando receber aí o seu prêmiozinho tá gente? então ó vamos embora vamos compartilhar vamos marcar os amigos vão me seguir lá no Insta vai dar o gostei já agora nesse vídeo, né e vai compartilhar pra suas amigas e suas vizinhas todo mundo também vai participar do sorteio não vai esconder o sorteio do povo não pra dizer eu não vou nem contar a minha amiga não vou nem contar a cigana que é pra ela também não participar que é minha concorrente então todo mundo vai participar do sorteio e eu quero agradecer a todos os inscritos quero agradecer todos os likezinhos que tá meio fraco minha gente pelo amor de Deus vocês assistem o vídeo eu vou lá tem um monte de visualização eita tá bem visualizado quando eu vou olhar os likes cadê os likes do povo? ai os likes e tudo fraco minha gente tem as vezes 300 mil visualizações de um vídeo e tem 30 e poucos likes 40 e poucos likes assim dá não assim a doce menina fica triste tá arrasada quando vocês for começar a assistir meu vídeo dá logo o gostei deixa logo o gostei lá quem não tiver ativado o sininho ativa o sininho da notificação por quê? ativando o sininho vai chegar assim que eu fizer um vídeo novo no canal vai chegar pra vocês a notificaçãozinha na tela do celular dizendo que tem um novo vídeo meu pra assistir aí quando vocês tiverem um tempinho aí vai lá e assiste porque se você não ativar o sino aí você esquece que eu existo quando sai um vídeo novo você nem lembra de olhar porque as vezes a gente é corre e corre tão grande que a gente nem lembra que tá inscrito naquele canal e assim que lançar o vídeo se você tiver a notificação o sininho ativado vai chegar logo a mensagem pra você dizendo que a doce menina tá com um vídeo lá legal pra você curtir pra você assistir tá bom meus amigos então é isso até domingo e tá saindo também hoje um vídeozinho um vlog minha gente meu primeiro vlog eu morri de vergonha mas eu fiz um vlogzinho umas comprinhas que eu fiz aqui pra casa e também vai sair outro vídeo em seguida acho que essa semaninha ainda tá saindo que é o pós-compras que é abrindo tudo que eu comprei mostrando pra vocês e eu quero fazer desse canal uma ponte bem estreitinha assim de laços de relacionamentos que eu tô conhecendo muita gente muita gente de todo o Brasil muitas inscritas de todo lugar que tão acompanhando tão curtindo meus vídeos tão mandando mensagens pra mim tão dizendo que tão gostando e eu quero fazer muitas amizades estreitar muito esse laço que eu quero trazer todos aqui pra minha vida pra conhecer pra saber tudo direitinho acompanhar minhas receitas tá gente então ó beijo da doce menina até domingo domingo vai ter um ao vivo aí que é o sorteio então ó cheire ó figuinha tô torcendo pra vocês aí não sei quem é que vai ser então vamos embora se inscrever tchau e ó tão aqui os bichinhos guardados pra vocês